Vamos falar aqui do policial, gente, o policial Agamemnon Dias, que ele foi morto a tiros na madrugada deste domingo em uma discussão em um posto de combustíveis na zona sudeste da nossa capital, Terezina. Coloca aqui na tela, meu amigo Dior, matéria do nosso amigo Tony Silva, espalha pra geral, Dior, vai! Agamemnon Dias, Freitas Júnior, 31 anos de idade, soldado da Polícia Militar do Piauí, lotado no esquadrão da cavalaria, foi brutalmente assassinado na madrugada do último domingo. O crime aconteceu na conveniência de um posto de combustíveis, localizado na Avenida Expedicionários, bairro São João, zona sudeste da capital piauiense. Na ação, uma mulher chegou a ser alvejada e encaminhada ao hospital de urgência de Terezina. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde da mesma e nem o grau de envolvimento com o caso. De acordo com as informações, o policial teria se envolvido em uma confusão generalizada quando teria se dirigido ao seu veículo. Provavelmente, buscaram uma arma, é o que disseram os populares à polícia. Mas, teria sido dominado, espancado e sofreu disparos de arma de fogo, que teriam sido efetuados pela própria arma do policial. A polícia militar compareceu ao local, isolou a área do crime e realizou todos os procedimentos. Os acusados fugiram sem deixar pistas. Vídeos de câmeras de segurança mostraram o exato momento da execução. De posse das informações repassada pelo Serviço de Inteligência das Polícias Civil e Militar, os policiais iniciaram imediatamente as diligências. E poucas horas depois, seis acusados de participação direta na execução do policial militar foram presos e encaminhados ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa ou DHPP para a tomada de medidas cabíveis. A arma do militar também foi recuperada. O inquérito policial instaurado é aguardar o resultado das investigações. Estão aqui na sede do HPP, portanto, as forças de segurança, desde tomando conhecimento do fato, tendo nossas forças de segurança, portanto, a legada geral, aqui para todo o empenho. E em tempo sério, de forma rápida, aponta a resposta. Foram todos os seis diretamente envolvidos com o fato que, lamentavelmente, se for a vida do H. Menor Freitas, o policial recém-mato estava na cavalaria, foi covardemente assassinado. Então, os seis indivíduos diretamente envolvidos com o fato foram identificados por nossas forças, que era quem não conheceu o trabalho da inteligência, foram identificados, foram presos. A arma do policial que foi furtada, foi roubada, foi localizada e apreendida. Aqui aponta a resposta. O competente inquérito pela polícia civil foi baixado, está em andamento. Não vamos aqui declinar detalhes para não atrapalhar o andamento do processo, mas da forma de certo que as forças de segurança têm uma resposta rápida. Foram identificados e presos e conduzidos para cá e serão colocadas as notícias. Gente, entre os seis que foram ainda presos em flagrante pelo crime do policial, na casa de um deles a polícia apreendeu mais de R$ 30 mil em dinheiro, duas motocicletas e algumas bicicletas que ele vai ter que falar agora a procedência. E a maioria deles já respondiam aí por algum crime. Vamos ver agora o desfecho aí das investigações, o que de fato levou a esse crime, a essa ocorrência. Uma das mulheres aí envolvidas já prestou depoimento, nessa hora ela deve estar em casa, mas a polícia está aí. Parabéns à força de segurança pública do estado do Piauí pela prisão dos principais acusados e a gente espera que a justiça ela venha a agir de acordo com o que é para ser feito. Porque assim, quem aprontou, quem cometeu um crime, no mínimo tem que ficar preso. Mas infelizmente a nossa justiça, a justiça brasileira, ela é cheia de brechas. Vai lá um bom advogado, encontra uma brecha dessas e consegue fazer com que o cliente dele, mesmo a polícia abastecida de provas, o advogado consegue que o cliente dele venha responder aí em liberdade.